Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje que eu faço Hoje eu faço para jogar com vocês O jogo da aterrorizante de todos Que se chama O jogo do vizinho Malvado 1 Mas antes de começar esse vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sino Para não Comentar E compartilhar Com todo mundo Para não perder nenhuma notificação Então bora que bora Tem que tomar cuidado com o vizinho Ai Cadê o vizinho? O vizinho deve estar por aqui Ah Já sei o que eu tenho que fazer Olha eu abri O vizinho parece que me viu O vizinho parece que me viu O vizinho parece que me viu O vizinho está ali na porta O vizinho está ali na porta E deve estar por aqui Não só pode ser E deve estar por aqui Não só pode ser Não Não pega ele já Malvado Ah não cara Foi capturado pelo vizinho malvado Ah não Ah Andri Parece que fiz barulho Ah não parece que fiz barulho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.